Acho que é Guarujá, fiz em ninguém mais Não tem nem uma hora, sete, três dias virado Tá ligado? MC Ig E é isso aí família, se você gostou do vídeo, deixa o like Ativa o sininho aqui, vai até que tu inscreva-se E o meu Instagram vai estar bem aqui, ó Pra quem quiser conversar, fazer parceria de quebradinho Tá ligado família? Quem acordou, acordou, ó Tomando um cafezinho aqui, tá ligado? Pra me fortalecer, família Vamos pro som, se você gostou, deixa o like, ativa o sininho Tá ligado? Malado Tem que fortalecer um like, tá ligado? Porque o like ajuda o canal a crescer Tá ligado? Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô Eu vou ficar virado só pra variar Avaliando o óculos da tag e os maluqueiras sem a mão roubar Grito, uma chave, várias atuagens, o cheiro do banque de lisa Inveja, olha a cara de paisagem, eu dou risada pra ir e chorar Hoje lá pode achinar que o cheiro da mar e o ar é difícil negar Hoje lá pode achinar que o cheiro da mar e o ar é difícil negar Socorro, de novo, hoje eu não volto pra casa Com o celular sem final, acredito na rua Socorro, de novo, hoje eu não volto pra casa Com o celular sem final, sem final, acredito na rua Novo doze mal pra mim poder passear Não preciso mais do doze pra poder comprar Pisando nas dúvidas, este vez ouço falar Enquanto ele discursa, nós continuo a lucrar E eu tô viciado, mal acostumado Não me canso dessa vida Durmo e acordo cheio de bandida Virei mais de dinheiro até as prima Elas tão cansada de saber Onde aparecer, quando quer tirar o azer Quer transa na mega GLE Mas cozinha no colchão, só traz a amiga com você Mas vai da manhã, ela vai descer Mas quando cai a lua, todas as lua pra meter Sabota com o povo de MD Que ela surge tudo e mais um pouco, por quê? Chama uma mina, traz a amiga Nós usa né, que não usa três listas Doutora firma, gringos que fiz hoje patrocina Então deixa, então deixa, deixa a vida me levar E pé na segunda-feira, não sei onde eu vim parar Então deixa, então deixa, deixa a vida me levar E pé na segunda-feira, não sei onde eu vim parar Ela gosta dos mano folgando e doçando E sabe o que faz e acontece Seu coração tá embaraçado Mostra pro bandido que você merece Mano, esse bagulho foda, com design Aí família, deixa eu falar um pouquinho aqui da música né Família, eu tô curtindo o som, três dias virado, tá ligado Os cara que fizeram a participação, tipo, na loja do MC vídeo, tá ligado Bem na frente, assim, o Wig e outro moleque lá Tipo, de foguetão se saindo, tá ligado Eu tô curtindo o som, tá ligado Tem vários MC, minha loja da VG, Rian É, PH, Pedrinho, tá ligado E o som tá malado, hein família Acorda, quer acordar, acorda Se você tá gostando, tem que fazer o que, pai Tem que deixar o like, tá ligado Porque o like ajuda o canal a crescer cada vez mais Então vamos pro som, tá ligado Publico, por zap Porque aqui é a máquina de vídeo O vídeo tá O outro, a mulher tem outro, depois tem outro, tá ligado E pra cá, pra cá, pra cá Ficha rosa, não poda, não afirma Mas teu chato, o estilo é o chapo Ninguém me encontra no meio da nele, lá Socorro, de novo Hoje eu não volto pra casa Olha o neguinho, MC Vem esse pedrinho Ah, pega, nossa 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 Que letra foda Tomando black, vizé Incomodado tem que mudar Incomodado tem que mudar Incomodado Então cola, desenrola Me manda o papo Qual que é a boa e onde é que nós cola Liga, chora, solta o verbo Desenrola Desenrola Vem goi atrás e toma bota Hoje eu voltei pra mostrar que o mundão da bota Que agora a fita mudou, é outra história Luxaria vai rolar Então a fita é envoada na gomada com as bandido Liga nós, liga Que eu tô grotando pros malandro Envolvido e mesmo a fita Apita É que a padeira tá nas pistas e tá gritando Mas que é a vida Que eu cheguei com as brigas felina É que era a dose de bandido de furta Cujim como pina Anima Anima O pai tá ontem, tá enjoada E tá parado com a kifita Se acredita, vi O pai tá ontem, tá enjoada E tá parado com a kifita Se acredita, vi Tô prendido no mar Mais uma noite, afoga a solidão Socorro, gente O pai tá ontem, tá enjoada Ela é pelada, borra no latão Acelera a ponte, troca o fumo do esporte Que a turma perdi nas vozes São Paulo Mas fica tranquila Eu tô com uma noite Gringelinho tá forte Com o meu tá no pote Deixa vim as luma que eu amassa Tudo bem, tô comigo e chama o PH Hoje tem barulho e a tropa Vai mais do que forte DJ, eu ia no toque, não deixa parar Esse bicho, tem voguete Que ela se envolve Com o borde do roloquei Vem se metido Que é uma só da minha Vem se metido, salseiro Vem beber Que é uma só da minha Socorro, de novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sentinal Vem se metido, não tem voguete Vem se metido, não tem voguete Socorro, de novo Se não, não volto pra casa Você vai sentindo Sem medo, não tem medo Passando a brindos, nós somos E mola, com o jubotoba A nova, tô de bicho pela ola Chavinha do de Itaigui Curtar o peri, buscar como vivi E a caixinha de melzinho E a bala que bate Só chama na roupa Caso a vida encostou Aí, mano, brabo Tá, brabo Sei, cara Sabe que nós de moto E carro da mão Pra elas, meu, deixa-se da condição Chave de enquadro pesado Nas corta Cheirou do dinheiro Brisa no pretão O jaco da la costa E reféria da mão Só que a parte qualidade Orelha no som Tá jogado Maquinado Sentido A zona norte Vou trombar Os meus aliados Pra dar uns tragos E uns gole Chega aqui, mano Que frita Para as lindas Eu descovo Comemoração da quadrilha No golpe O cela contou E os clonado Vai passando O pique está cantando A calcinha Vai descendo E o verde está queimando Ela está se perguntando Quem é esse esmalado Que está gastando E está reclamando Que está gastando E não está reclamando Socorro De novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal Perdido na revoada Socorro De novo Hoje eu não volto pra casa Com o celular sem sinal Na arguilha comendo solto Tem família Tem quem gosta Com o cara e cola Olha a gringo A gringo A gringo A gringo Papel bravo Papel bravo Com o cara e cola O revolver O revolver A minsternar E o chão O bico Já que de massa Pra pisar A chapar Depois daqui é guarujá Pisei em ninguém Pra ouvir Ter nenhuma das conquistas Me alvejaram Mas a luz envenenada Luta foi divina A picada é de ladrão Os boys ficar em choque Já dizia minha avó Só no gol desses lock É sal, é sal, não se invejoso Quem corre mais dele só sabe falar É sal, é sal, é cisbil Traca pela boca, só sabe defecar É sal, é sal, é Não se invejoso Quem corre mais dele só sabe falar É sal, é sal, é cisbil O meu sócio, tô 3 dias virando Curtiu o Chico, tá do magando Gostar com o ringue no pião Desenha dos dracos, casta da celebridade O ringue sabe do meu boxe Ligou teu barão E pode apitar com força E voada de vilão Sua puta cara, se liga ou nada Tão se envolvendo e descendo no chão Socorro de novo Hoje não volto pra casa Com o celular sem sinal Perdição na revoada Socorro de novo Eu não volto pra casa Meu celular sem sinal Família, mano Mano, eu curti a música, tá ligado Tipo, eu vou falar o que eu gostei, tá ligado Eu gostei das músicas dos artistas Tipo, eles entram do jeito da hora, tá ligado Faz conta Tá cantando o Rianz e P Aí já entra o Wig Socorro, socorro Eu não, hoje eu não volto pra casa Ser o lá, sem sinal, tá ligado Aí depois entra o Pedrinho Aí depois eu digo de novo Socorro de novo Mas é isso aí família Eu curti a música, tá ligado Eu curti top demais Eu acho que vou ser o primeiro youtuber, tá ligado A fazer o Reacts, tá ligado Porque os caras postaram Vem um treininho a hora E eu tô gravando aqui Reacts, tá ligado Já vou editar agora Pra postar amanhã, talvez, né Por aí, lá Porque hoje não dá, entendeu E é isso aí família Se você gostou Deixa o lado que eu ativo o sininho Se você quiser que eu traga Outros Reacts, tá ligado Me chama no Instagram aqui Ou se inscreva no canal, tá ligado Comenta aqui nos comentários, família E é isso aí Esse foi o vídeo de hoje MC League, tá ligado E falo no progresso, família Vai dar o som, tá ligado 7 do 3 7, 3 dias virado do MC League Tá ligado, família E é isso aí mano Entendeu Muito obrigado a todos vocês Que estão se inscrevendo no meu canal Tá fortalecendo, tá ligado Porque isso só me faz motivar Com o meu sonho Que é isso daqui, ó Gravar, editar, postar E até o próximo vídeo E tamo junto